Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Frostpunk 2 e vamos continuar nossa jornada aqui. Vocês devem estar se perguntando, ah Marcelo, por que você está tão passivo assim com relação ao jogo? É que é um modo história, né gente? Então eu estou muito mais reagindo ao que está acontecendo do que realmente indo atrás de coisas para fazer. Por exemplo, vocês podem reparar que eu estou com dinheiro, mas eu não estou fazendo muitas pesquisas. Eu estou meio que bem passivo mesmo na questão das pesquisas, porque eu estou esperando aparecer coisas que me façam ter algum bônus, por exemplo, fazendo alguma pesquisa. Mas eu já estou começando a ficar preocupado com essas minhas decisões, porque aquela comida que eu tenho lá fora, esse negócio aqui, atualmente já está com 18 mil só de comida. E aí vai acabar. Em algum momento isso aqui vai acabar, e aí eu vou começar a ter problema com a comida, porque por enquanto... Deixa eu ver aqui, por enquanto eu ainda estou com mais set de comida, mas aí eu não tenho mão de obra para trazer mais comida. Então eu acho que o ideal seria eu ir atrás de pesquisas, né? Só que mesmo assim eu achei meio estranho isso, porque eu não estou entendendo direito como é que funciona ainda a questão da mão de obra, mano. Acho que está muito fora. Não é possível um negócio desse. Tem aqui a pesquisa de estufa. Eu estava dando uma olhada aqui nas pesquisas em volta, que eu deveria ter focado um pouco mais nessas pesquisas, né? Mas agora também já foi, ó. Está vendo? Requisa de mão de obra, 400 e dá mais 70 de produção de alimento. Alimento, né? Pensando por esse lado, são 400 de mão de obra e 70 de alimento. Aí se você for ver quanto custa o distrito alimentar, ele custa 600 de mão de obra e ele dá 50 de alimento. Só que eu preciso ter o distrito para poder ter a melhoria. Então todo distrito alimentar que eu tiver, que eu fizer um upgrade e coloque lá nesse distrito alimentar a estufa, eu posso tirar um distrito alimentar. É um distrito alimentar a menos. Quase 1,5, né? Na verdade, né? São 70 de comida. 75 seria 1,5. Então eu acho que é melhor começar a ir por esse caminho, porque já já essa comida aqui vai acabar e eu estou começando a ficar preocupado. Demora um pouco para chegar as pessoas, né? Para chegar a mão de obra. Talvez promulgar algumas leis que aumente minha mão de obra. Eu ainda não dei uma olhada para ver se tem, mas está na hora de começar a tomar algumas atitudes. Vamos pegar aqui a estufa aqui, ó. Só que eu tenho que escolher quem prefere, né? Atualmente eu estou bem com todo mundo, né? É, eu estou de boa com todo mundo. Então tem aqui os peregrinos, terra gélido, protetores e novos londrinos. Vamos ver aqui a estufa. A doença aumenta levemente. Desbloqueia a fertilização excessiva, que aumenta a produção de alimentos e a doença. Esse aqui é a mesma coisa. Esse aqui é menos mão de obra e equivale a uma estufa, né? A um distrito, na verdade. Só que ele demanda mais aquecimento e aumenta a insalubridade, ou seja, aumenta a poluição. Só que dá menos comida. Esse aqui dá mais comida e aumenta a doença. Só que levemente, né? Os dois aumentam levemente. Vamos liberar com os terra gélidos aqui, ó. Pesquisa. Bora. 40 semanas. Está ficando pesado as pesquisas, hein? Será que não é melhor mais um distrito de pesquisa? Apesar que, mano, é o que eu estou falando. Eu não tenho mão de obra para colocar a porcaria do distrito. Eu tenho que fazer essas pesquisas mais para diminuir a quantidade de distritos e sobrar mão de obra. Esse que está sendo o meu erro aqui, eu acho. Eu estava parando para analisar agora, né? Cidade avançou em direção alicerce, ok. Soltar a pausa e deixar rolar. 68 semanas no ritmo atual de carvão. Eu tenho que pegar mais carvão também, né? Onde tem? Tem mais duas reservas aqui, ó. Esse cara aqui eu consigo expandir? Não consigo. Ele já está no máximo. E... Ele tem 38 semanas de carvão. 38 semanas não é nada, né? A gente já sabe que não é nada. Eu preciso fazer mais um distrito de carvão. É, não está bom, não. O crime continua aumentando. Eu acho que faltou pesquisa. Eu acho que está faltando pesquisa. Só que, né? É 400 de mão de obra cada instituto de pesquisa. Eu ainda não peguei isso, gente. Desculpa, tá? Mas eu ainda não entendi como é que funciona a questão do gerenciamento de mão de obra. Provavelmente é referente às pesquisas. Vocês perceberam ali na parte da estufa, né? Que cada estufa que eu coloco em um distrito alimentar, eu tiro um distrito inteiro. Eu não preciso de um distrito inteiro. E... Comida? Isso aqui está com problema de manutenção. Atualmente eu estou produzindo material suficiente. Isso aqui está quebrado aqui. Eu tenho que consertar manualmente? Sem pré-fabricados. Eu tenho que consertar manualmente. Estranho. E eu ainda preciso descobrir como é que eu faço para aumentar a quantidade de petróleo que eu trago para cá. Acho que eu tenho que ter mais gente lá. Porque atualmente eu só estou transferindo 60... Ou será que eu não tenho extração suficiente? Deixa eu ver o que está falando aqui, ó. É... Jasidas estão baixas. Aí, está vendo? Está pedindo para... Explosivos leigos. Acessa níveis mais baixos. Com explosivos do carvão disponíveis. Toda jazida aumenta em 10%. Recrutar crianças. Relacionamento com terra gélido e peregrino. Aumenta 15%. Ok. Vamos botar as crianças para trabalhar. Deixa eu dar uma olhada lá no... Aqui o que está acontecendo. O gerador está desligado. Ok. É... Entendi. Eu estou transferindo 60% porque eu só estou extraindo 60% aqui. Vamos extrair mais então. Deixa eu ver... É... Eu preciso quebrar o gelo. Tem que chegar até aqui. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8... Para cá. E para cá. Já abre logo os dois. 5, 6, 7... 7, 8... Ok. E aí eu vou transferindo para lá o restante dos materiais. É, vai dar uma aumentadinha no calor. Vai diminuir meu consumo de carvão. O que é muito bom. Votação na proposta de novas Londrinas agendada. O conselho da nova lei potencializa. Tá, tá, tá. Vamos ver aqui. É... Já tem 52 a favor. Eficiência de produção do recurso aumenta. Ok. Vamos votar. Já está garantido. 52 a favor. Tamo junto. Lei promulgada. 177 pessoas morreram assassinadas. Crimes violentos. É... Depois dessa pesquisa... Deixa eu ver se tem alguma aqui relacionada... A parte de... Ó, tá vendo? Tá bem divididinha aqui, ó. Fábrica, serrarias, estufas e turnos de trabalho. Conversão do calor excedente. Deixa eu ver. Aqui, encontrei uma aqui, ó. Encontrei uma aqui. Desbloqueia. A habilidade... Programa profissional jovem. Coloca os jovens em emprego de meio período para aumentar a força de trabalho. E essa aqui. Dever voluntário jovem. Diminui o crime levemente. Porcentagem de trabalhadores ativos aumenta. Essa daqui, ó. Eu preciso de mais pesquisas nesse sentido aqui, ó. Comecei a pegar agora o esquema. E hospitais eu também não tenho, né? Tá, depois dessa pesquisa que eu fiz da comida... Porque eu acho que eu não vou ter mão de obra para lidar com... Deixa eu ver. 72 semanas. Vamos voltar lá e ver se terminou lá o... Aí, terminou agora. Deixa eu extrair mais petróleo. Pimba, pimba, pimba. E pimba, pimba. Tô louco? Peraí, deixa eu cancelar isso aqui. E levar para o lado de lá. Aí. Mais um extrativista de petróleo. É, a galera aqui vai começar a ficar com frio, né? Ele tá me avisando aqui que não tem mais o que extrair, né? É. Pode deletar para voltar os recursos. E é preciso extrair mais. Vamos ver aqui. Preciso extrair aqui. Beleza. Tem mais algum? Ah, tem esse aqui, ó. E aí eu vou unir esses dois aqui, ó. Perfeito. Tá, quando terminar eu volto aqui para extrair. Olha o caminho aqui, ó. Mostrando como é que tá fazendo para transferir as coisas. Vamos ver quem tá reclamando aqui. A insalubridade atingiu níveis alarmantes. Galante estabilidade sobre meio de material de manutenção. Pesquisa e construções sustentáveis. Mas a minha... O meu material está em mais 137. Entendi. Ó, começou a acabar a comida aqui, ó. 27k de comida. Aqui tem 51. E aqui tá pausado, mas tem 31. Eu acabei metendo o pé pelas mãos na questão entre leis e pesquisa. Acho que esse foi meu erro. Porque no Frostpunk 1 a gente fica o tempo inteiro promulgando leis. Todo dia, se eu não me engano, a gente pode promulgar uma lei. E a pesquisa. A gente tem que ficar pesquisando do início até o fim. Eu fiquei muito tempo sem fazer pesquisas. Fogo no poço. Bloquear a ventilação. Evacuar trabalhadores. Destrução da mina de carvão. Redução de 50% no estado. Eita! Salvaremos a jazida. Algumas crianças mineradoras morrerão. Ah, eu preciso disso aqui. Senão eu vou ficar sem carvão, pô. Morreu uma galera aí. 105 crianças. Meu Deus do céu. Espera, meu irmão tá lá dentro. Já foi, já. Já foi, amigo. É, realmente, eu preciso de pesquisa pra fazer essas construções e sobrar mão de obra. Não sei se vai dar pra consertar ainda isso. Não sei se será possível consertar. Bom, agora eu tô extraindo aqui. Agora vamos ver se eu consigo transferir o 75. Ah, sim. Agora sim, ó. 75. Dá pra transferir até um pouco mais. 90. Aí. Um novo combustível flui. A ansiedade paira no ar com a partida do primeiro carregamento de petróleo para Nova Londres. Imaginar um futuro onde não sentimos frio parece surreal. Porém, para tornar isso realidade, teremos que modificar o gerador para que ele transforme este ouro negro em aquecimento. E será irreversível. Irreversível. O futuro que vamos construir dependerá de... Ah, o carvão é... Não é pra sempre. Precisamos decidir. Hum. É, eu sei que o petróleo é mais eficiente, né? Opa! Temos uma cutscene aí, ó. Chegou a hora de decidir. Opa! Capítulo 2. Do nada. Doneida. Ambições. Ih, a galera tá se divertindo ali em volta do gerador. Ambições. Acabou. Mas do nada, mano. O bagulho entra no capítulo 2. Se eu soubesse que tava tão perto assim, eu tinha finalizado o outro episódio, eu entrando no capítulo 2, né? Mas tudo bem, é uma gameplay direta, né? Um playthrough. As pessoas celebram quando o petróleo começa a chegar na cidade, mas ainda resta a pergunta do que isso significa para o nosso futuro. Os anos de sofrimento estão acabando. Vamos melhorar o gerador e bombear petróleo até a neve da cidade derreter para sempre, gritam os líderes protetores. Os peregrinos, por outro lado, discordam. O que os protetores querem é pura vanglória. Nova Londres não vai durar para sempre. O gelo é nossa realidade e temos que abraçá-lo. Vamos explorar, usar petróleo para ocupar novos lares na imensidão branca. O povo conta com você para decidir o futuro da cidade. Nós derrotaremos o gelo. Os protetores aprovarão esta decisão. Os peregrinos rejeitarão esta decisão. Desbloqueie a melhoria de bombas de petróleo para usar somente petróleo e habilidade de explorar jazidas profundas de maneira ilimitada. E o de baixo. Os peregrinos aprovarão esta decisão. Os protetores rejeitarão. Desbloqueie a melhoria de gerador de bombas adaptativas para usar qualquer combustível e produção ilimitada em assentamentos na terra gélida. Ah tá, esse aqui foca mais na exploração. E o de cima foca mais na cidade, né? Aumenta o fervor dos peregrinos. Eu estou benzão com os peregrinos. Vamos aqui, ó. Já temos petróleo. Chegou a hora de usá-lo. Primeiro, temos de melhorar o gerador com bombas de petróleo para utilizar o novo combustível. Depois, aprimorar ainda mais o gerador por meio de injetores excedentes para deixar Nova Londres mais aquecida do que nunca. O petróleo recém-descoberto também nos ajudará a explorar jazidas profundas, antes inacessíveis. É nosso dever pelo bem da cidade. Desbloqueou pesquisa e melhoria. Tá vendo? Eu fui e coloquei a pesquisa e agora eu tinha que fazer uma pesquisa. Desbloqueou pesquisa de jazidas profundas, ok? Tá. Vários objetivos novos. Eu estou preocupado é com a minha comida, viu? Porque vai acabar aquela reserva que eu tenho lá fora. Vamos explorar mais um pouco. Minha exploração também está meio devagar. Tem comida em algum desses aqui? Recuperar restos. Acolher as sabias. As sábias? Sabias. É, Marcelo. E aqui é o quê? Desmontar os restos do lazarento. Lazareto. Lazarento. Aqui é mão de obra, né? Aqui, ó. Acampamento das sábias. Acolher as sábias. Mais 557 população. 5 equipes de terra gélida. A relação piora com os protetores. Cada um com seus problemas. Recuperar os restos. E aqui, desmontar o lazareto. Traz tudo de volta. Ainda tem equipes ainda disponíveis. Para onde eu posso ir? Aqui, ó. Acolher terra gélidos. 2.269 terra gélidos. Olha aí. Sobrou gente ainda para ir aqui? Voltar... Winterhome? Winterhome? Ok. Tá. Mandei fazer tudo de uma vez. Talvez faltem casas, né? A relação com os peregrinos. Toda merda. Construa gerador. Bombas de petróleo no distrito central. Vamos ver. É... Central. 200 de mão de obra. Chegou as pessoas já. Sempre é fabricado um núcleo. Tá. Vamos construir já essa bagaça. Toma. Aí depois disso. Gerador de pesquisa. E construção. Injetores excedentes. 2. Deixa eu ver o que esse cara quer. Construa prisões para usar a habilidade de distrito. Prender militantes para reduzir o fervor entre facções. Ok. Mas eu acho que eu preciso primeiro pesquisar isso, né? É... Eu acho que eu vou ter problemas com a pesquisa. Faltando lugar para a gente morar. E vai vir mais gente, hein? Aqui já está no máximo. Aqui já está no máximo. Aqui já está no máximo. Esses abrigos aqui já estão no máximo, mas eu posso expandir eles. Aqui e aqui, ó. Esse aqui eu não consigo expandir. Eu preciso liberar o chão ali. Esse aqui eu já expandi, né? Esse outro aqui ainda não. Expandi para cá. Esse aqui eu posso expandir mais. Ok. E esse aqui expandi também. Botei para atorar a expansão. Minha comida está acabando. Chegou gente, hein? Pera aí. Deixa eu pausar aqui. 1578. É... Eu acho que eu tenho que expandir isso aqui para lá. Só que eu só posso expandir uma vez. Esse distrito de comida aqui, ele já está acabando, ó. E esses outros aqui estão desligados. Então como a comida já vai acabar... Deixa eu já botar esses distritos aqui para funcionar. Assim. Aí baixou para 800 e pouco, ó. Comida. Está cheio. Estou com 50k de comida. Deixa eu desligar de novo. Eu preciso gastar essa comida. O que esse cara aqui está falando? Salvamos mina de carvão. A explosão do incêndio. Tá. Então, agora falta 71 casas. É isso que eu estava falando a respeito da expansão. Toda vez que é para expandir, vai muita mão de obra. Distrito residencial. Posso unir essa área aqui com a parte da comida. Se eu juntar esses dois, eu preciso de mais área aqui, ó. De construção. Que aí eu acho que eu consigo pegar três distritos aqui, ó. Na verdade, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois eu expando sete, oito, nove. É. Acho que é isso. Então tem que limpar essa área aqui, ó. Hum. Cheio de material aqui no chão. Vamos abrir aqui, ó. Assim. Essa área aqui eu posso pôr também casas, né? Só que eu tenho que limpar ainda aqui, ó. Ah, é aqui, ó. Verdade. Estou viajando, pô. Já tinha mandado limpar aqui, ó. Distrito residencial. Só que eu tenho que limpar aqui em volta, né? Porque aí eu consigo fazer duas vilas aqui de uma vez, ó. Deixa eu ver. Aí aqui eu consigo três, ó. Vamos abrir aqui assim, ó. Pronto. Aqui eu já posso fazer uma. Pegando três aqui, ó. Um, dois, três. É que eu não quero puxar pra cá, ó. Esperar mais um pouco. Tá. O gerador tá construído ali. Agora tá aumentando o carvão. E diminuindo o petróleo. Então eu tô consumindo 51 por dia. Eu posso trazer mais petróleo pra cá, né? Vamos trazer mais petróleo. Menos 25 ainda ficou. Distrito residencial de alto padrão. Ah, isso aqui tava diminuída. O que esse cara tá reclamando? Ah, já provei mais mão de obra já. Ah, não. Aumentou a minha mão de obra. Tá tendo um comício, hein? Tá tendo um comício aqui, ó. Bem onde tá o distrito de pesquisa. A minha pesquisa tá muito lenta. Eu não... Mano, eu tô bem preocupado. Carvão? Eu já nem preciso mais de carvão, né? Pelo menos por enquanto. Vamos desligar essas daqui do carvão. Eu tô trazendo o carvão de fora. Eu poderia levar carvão lá pro outro. Deixa eu dar uma olhada lá. Aqui, ó. Vamos fazer mais extração. O que que falta? Mão de obra. Queria pegar mais aquele lá, ó. Aqui eu só consigo trazendo gente pra cá, né? Vamos transferir, então. Pouco de mão de obra. 3 mil. Eu só transfiro mão de obra. Ah, não. 254. Acho que tá bom. Realocar. Ainda bem que é na hora, né? Não, ainda precisa ir mais. É na hora? Deixa eu ver. Tá avisando alguma coisa aqui. Crime. Poluição continua alta. Tá bom. Tá degringolando. Tá degringolando. Deixa eu ver se limpou aqui o gelo. Nossa, aumentou pra 4 mil a mão de obra. Tá bom, Marcelo. Agora pausa e pensa. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí que não pegou do jeito que era pra pegar aqui, né? Bom, depois eu vou expandir. Aqui assim, ó. Na hora que eu expandi eles... Deixa eu só abrir em volta. Pode abrir aqui, ó. Tá, aí a comida ainda tá em mais 22. Materiais 352. E o crime subiu. Estação mais quente. Diminui a demanda. Ok. 250 de carvão é o que tá vindo lá de fora, né? Esses 250 de carvão tá vindo lá de fora. Tá vindo daqui, ó. Os peregrinos propuseram nova estrutura. Estufa build gestora, tá? Se eu mandar esse carvão pro coraçado antigo... Esse gerador aqui não queima carvão, né? Queima carvão, sim. Queima carvão. E aí eu mando todo o petróleo pra lá. Só que mesmo assim ainda faltou gente pra fazer mais extração. Vamos transferir mais. Ô, desgrama. Ah, tá chegando gente ainda. Tá. Tá aqui, ó. Acho que é isso aqui, ó. Transferência de pessoas. Aí, chegaram. Agora eu consigo fazer o distrito extrativista aqui. E aí com isso... Gerar mais petróleo pra levar embora. Então agora eu posso deslocar todo esse petróleo. Vou mudar aqui na transferência de recurso. Agora eu quero... Todo o petróleo. Transferir. E mesmo assim ainda fica o carvão ali subindo. Vamos lá. 4 mil de mão de obra, Marcelo. Você começou reclamando que não tinha mão de obra. Agora dá seus pulos. Então eu vou resolver o problema das residências. Comida, por enquanto, tá de boa. E eu preciso resolver esse problema dos bens comuns. Terminou a pesquisa. Ok. Vamos voltar lá na pesquisa. Aqui eu libero mais mão de obra. Parece que agora não precisa mais tanto, né? O crime tá se tornando um problema. Então... Vamos em direção a isso aqui, ó. Torre de vigia, talvez. Mas aí eu tenho que construir, né? Diminui o crime levemente. Desbloquei a habilidade do distrito. Buscas aleatórias. Que reduz o crime, mas aumenta a tensão. E se eu produzisse mais bens, na verdade? Em vez de reprimir o crime, as pessoas não precisassem cometer crimes. Ó, Marcelo. Vote em mim. Fábrica. 40 de produção de bens, ó. Isso aqui, ó. Pesquisar. Junto a isso, eu vou... Tô nem aí, mano. Instituto de pesquisa. Tá muito lento. Um. Dois. Instituto de pesquisa. Mais um aqui. E mais um aqui. Tô nem aí. Me julguem. Me julguem. Eu preciso, tá? Preciso aumentar a minha velocidade de pesquisa. Acho que... Vai ser essencial. Ainda sobrou dois mil... E pouco. Tá construindo ali as casas. Vamos acelerar um pouquinho. Pra repor ali a... Aí. Distrito residencial denso. Danificado por insalubridade. Onde que tá isso? Tá. Vai melhorar bastante a minha velocidade de pesquisa agora. Eu sei que cada... Não dobra, tá? Pesquisa. Eu tô sabendo disso. E aqui eu... Ah, tá. Eu tenho que ir lá e consertar, né? Beleza. Aqui também. Não tem automático, não? Isso, será? Alguma lei? Então, vamos lá. Sociedade. Aprendizagem infantil familiar. Essa aqui... Velocidade de pesquisa aumenta levemente. Vou propor essa lei. Já que o pessoal tinha pedido prisão. Mas prisão é pesquisa, né? Tem 57 hesitante. Vamos propor. Negociar. Nova Londrinos. Apesar que tem 44 terra gélido querendo... Terra gélido. Pra votar a favor. Siderúrgica de sílica. Mina de pó de carvão. Isso aqui não é interessante pra mim, né? Serraria de lenha bruta avançada. Doença aumenta levemente, mas demanda de... Tá. Ok. Votar. Ei, 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 ei. Vai. Ih, mudou. Ok, ó. Nova lei. Infância. Entra em vigor. Tá. Construiu ali? Construiu. Então agora, mais 69 aí de espaço pra nego morar. Eu tenho vários lugares de pesquisa agora. Certo. Comida. Como é que tá a comida? Menos 78. Tá na hora de ligar de volta. Menos 16. Ok. Tá bom. Mais 46. E aí, o que eu tenho que fazer aqui em cima aqui? Aqui já tá acabando a comida. Certo? Tem só mais 17 CAD com 40 semanas. Aqui tem 47 e aqui tem 31. Me parece que é melhor construir o distrito, expandir e construir fábricas dentro desse distrito. Agora é só resolver o crime pra gente terminar esse episódio. Vamos acelerar aqui. Vamos acelerar aqui mais um pouquinho. Ok. Pesquisa atribuída aumentada. Vamos lá. Então agora eu fiz a parte da fábrica. E aí... Vamos com calma. Vamos com calma. Parte do aquecimento. Recursos. Estufa eu já fiz. Fábrica eu já fiz. Serraria eu já fiz. Turno de trabalho. Torres de filtração. O que que é isso? 400 de mão de obra. Diminui a insalubridade. Desbloquei a habilidade de filtração rápida que reduz a insalubridade, mas causa ferimentos. Então as pessoas vão se machucar. Pra falar em ferimento eu preciso de hospitais. Aqui ó. Cinco semanas. Pode pesquisar. Rapidão. No nível atual de pesquisa cinco semanas. Ficou bom hein. Ó. Crime rolando. Vamos lá. Agora é hora de suprir a demanda desse crime industrial. O que que eu preciso? Mão de obra. Ui. Acabou minha mão de obra. Pera aí. O que que eu tenho demais aqui? Eu tenho comida demais. Essas áreas aqui ainda tem bastante comida ó. 48. 118. Vou desligar. Vou desligar essa aqui. Foi pra menos 13. Aí. Comida zerou. Os distritos residenciais parece que eu não posso ficar tirando a mão de obra deles né. Pelo que eu notei. Parece que eles reclamam um pouco. Vou tirar aqui. Mas pelo que eu entendi não pode ficar tirando não a mão de obra do distrito residencial. Vou fazer assim. E fazer esse negócio dos bens aqui ó. População aumentou. Calma, calma. Aqui. Fazer dois né. Tá construindo. Tá construindo. E tá construindo. Aí chegou gente. Então vamos aumentar mais um pouquinho. Aqui de novo. A paz. Jogar. Fazer dois né. Comida tá negativo. Mas chegou gente. Então eu posso. Ligar isso aqui de volta. Qual que foi desses aqui que eu desliguei? Foi esse aqui. Foi esse aqui. Menos nove de comida. Tá bom. Minha comida tá cheia. A minha parte de produção de materiais. Tá um pouco a mais do que eu preciso ó. Cento e quatro. Vamos deixar até negativo. Que aí eu tenho sobrando. Eu tenho que pesquisar a serraria de lenha bruta avançada. Ó. Tá terminando já a pesquisa. Acelerar. Ok. A parte da pesquisa ficou mais dinâmica no jogo né. Porque antes tinha que esperar os turnos de trabalho. Serraria. Cadê? Aqui ó. Serraria de lenha bruta. Protetores. E novos londrinos. Os peregrinos eu tomei zoado né. Vamos de peregrino aqui ó. Qual que é a diferença? Essa gasta mais mão de obra e produz menos material e aumenta a doença. Ok. É que eu tomei zoado com os peregrinos. Eu quero evitar por enquanto conflito. Pronto. Guerra do programa. Escola obrigatória. Concentrar-se no treino de sobrevivência. Concentrar-se na ciência. Manter a educação equilibrada. Esse aqui. Não aumenta mais a velocidade de pesquisa. Mas fornece alimento em vez disso. Não. Não quero alimento. Ciência. Ciência. Escola focada em ciência. Brabo. Petróleo tá chegando de lá. Vamos dar uma olhada. Transferência de recursos. Traz petróleo. Mais. Carvão já tá indo pra lá. Tá suprindo a demanda. É. Vamos zerar o crime lá. Peraí que eu fiquei com menos três aqui pô. É só pra zerar. Aí. Zera o crime lá. Materiais. Ah. É pra suprir a demanda. Esse aqui, né? Se eu clicar aqui. É pra suprir a demanda atual. Suprir a demanda. Suprir a demanda. Petróleo não. E aqui não aparece suprir a demanda. Capacidade muito baixa para isso. Ih. Aí. Assim dá pra fazer. Pronto. Vamos dar uma olhada lá. Como é que tá a situação. Ok. Carvão deu conta. Beleza. Extração. Mão de obra zoada. Então se eu quiser pegar os pré-fabricados daqui. Ó. Distrito residencial danificado em ato de vandalismo. É. Eu preciso dar conta do crime lá. Mesmo com bens. O crime subiu. Redução causada por esquadrão de guarda. Temos que melhorar o crime. Combate ao crime. Sobrou ainda a mão de obra. Mas eu tô meio. Meio receoso ainda, tá? Com a questão da mão de obra. Mas consegui pelo menos suprir os bens agora. Por causa da pesquisa, né? É isso que eu tô falando. Eu perdi várias pesquisas, eu acho. Fiquei muito tempo sem pesquisar. Porque eu tava confundindo com a lei, talvez. Eles não tão pedindo nada? Sobrevivência. Recursos. A eficiência de bens aumenta. Conversão de calor excedente. Potencialização de aquecimento. Colheita funerária. Faltou essa aqui, ó. Funerais cerimoniais. Propor. É... Vamos negociar. Os novos londrinos. Pra votar a favor. Mina de carvão. Liquifador de carvão. Financiar projetos. Financia projetos. Beneficar a... Quanto maior a população, mais vale calor se o necessário pra financiá-los. Tá, eu vou precisar de dinheiro pra... Então vamos. Aceitar. Vou votar. Funerais cerimoniais. Tinha que ter que enterrar a galera, né? Com respeito, pô. Tá garantido. Tá comprado, tá comprado. Ok. Tô pesquisando a cerraria de lenha bruta. E eu preciso financiar o projeto do Nova Londrinos. Dinheiro eu tenho pra fazer isso agora. Mas vamos dar uma segurada. Só preciso reduzir o crime. Acelerar um pouco mais. Por enquanto tá tudo bem. Vai diminuir a temperatura. Mas tá aumentando minhas reservas de carvão. Ó, pessoas ficaram doentes. Terminou a pesquisa. Agora eu tenho a cerraria de lenha bruta. Eu tenho que pesquisar e tenho que construir? Ah, é a cerraria de lenha bruta avançada. Não, já pesquisei. Não é isso? Não, é aqui, ó. É essa. Vou pesquisar, calma. Pesquisei, pesquisei. É, acho que deu pra... Ó, a saúde já tá zoando já, ó. Eu preciso lidar com a saúde e com o crime. Mas a mão de obra, pelo visto, ela se autorregula, né? Talvez seja porque é o modo história, né? O jogo não quer que você expanda muito rápido. E aí fica miguelando mão de obra no início. Mas depois parece que vai... Deixa eu ver se tem alguma coisa pra explorar. Tem um vale aqui, ó. Lançar a expedição. Lançar a expedição. E pra cá. Aqui, ó. Lançar a expedição. Aí sobrou sete ainda aqui. Acho que não dá pra lançar nada, né? É, não dá. Tá bom. É, lá no... Deixa eu ver lá no petróleo. Como é que tá a situação. Tá faltando comida. Não, não tá faltando comida. Tá faltando nada. Aqui tá tudo controlado, ó. Na extração do petróleo. Perfeito. Demanda de casa. Tá tudo certinho. Né? Aí se eu quiser extrair os pré-fabricados que tem aqui, aí eu tenho que mandar mais gente pra cá. O negócio é aqui agora. É focar na redução do crime. Promessa. Novos Londres. No tempo restante, 33 semanas. Gerador. Injetores. Onde fica isso? Deve ser aqui, ó. Serraria. Hospital Universitário. Caramba, liberou um monte de coisa. Estufa, biodigestora. Vina de carvão. Não, não é aqui. Aqui são os distritos normais, né? Injetores excedentes. Que desgraça é isso? Gerador. Sessão de emergência. O conselho realizará uma sessão de emergência. Pra quê? Vou procurar aqui onde estão esses injetores excedentes. Achei aqui, ó. É uma pesquisa. É uma pesquisa. Pesquisa na área de aquecimento. Fica marcando ali em cima. Não tinha me atentado pra essa exclamação aqui, ó. Tá, então já temos o que pesquisar já na próxima. Aí eu tenho que pesquisar, ativar os injetores e pesquise fundição de jazidas profundas e construa uma broca de fundição profunda. Duas, na verdade, né? As pessoas estão ficando doentes de novo. Bom, galera, é isso. Acho que deu pra dar uma melhorada aqui nesse episódio, né? Em relação ao como começou, eu acho que melhorou no geral. Chegou bastante gente que me ajudou muito. Com mão de obra fica bem mais fácil trabalhar. Vou só ver que esses caras aqui que a falta de lei regulamenta a prevenção de contagem está provocando aumento da tensão, tá? Bom, é isso. Finalizar o episódio por aqui. Estamos no capítulo 2, né? Bom, quando entrou no capítulo 2, começou a chegar bastante gente. Então o macete é esse. É ruxar logo pra chegar no capítulo 2, pra você poder ficar um pouco mais livre. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! O que está no fim? Tchau!